Estamos aqui observando a vista de toda Santiago, no Chile, no alto do Cerro San Cristóbal. Subimos aqui com o funicular, um pequeno trenzinho que sobe até esse ponto. Ainda há um ponto mais alto que é possível subir com o Teleferco, que é a atração número 1 de Santiago, no Chile. Passamos pela estação inicial, chamada Oasis, que é alcançada pela Pedro de Valdívia, minutos da estação de metrô Pedro de Valdívia. E aqui, com esse Teleferco, é possível, diretamente do topo dessa colina, ver a Virgem da Imaculada Conceição. Dependendo do bilhete que você comprar e das estações por onde passar, também pode ver o Jardim Japonês, diferentes miradouros, praças icônicas, obras arquitetônicas de Luciano Kulczewski.